Oi meus amores, tudo bem? Prazer, meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trouxe esse perfume, ele é um Body Splash do Boticário da linha Nativa Spa, que é o Ameixa Negra Ele vem 200ml, eu vou fazer uma resenha, eu tenho vários aqui Body Splash do Boticário Eu não trouxe resenha separadamente de cada um, eu acho que eu trouxe de alguns, então eu vou colocando no canal, tá bom? Então esse daqui é o Ameixa Negra, e os Body Splash do Boticário tem uma fixação excelente Esse aqui, ele é aquele Body Splash mulherão, sedutor, nossa senhora, né? Ele tá classificado como um floral frutado, tá? Vou falar um pouquinho das notas, tá? No topo ele tem flor de ameixa, ameixa e pimenta branca, né? Vai ter muita ameixa, né? Porque ele é ameixa negra É no coração, bagas vermelhas, mais ameixa, jasmin, sambac e peônia E no fundo ele tem violeta branca, baunilha de Madagascar, cedro e almisca O que é isso, minha gente? Que fixação que tem esse perfume? Sim, eu classifico os Body Splash do Boticário como perfume, tá? Ele é muito gostoso, então ele é um perfume envolvente, sedutor, mulherão, aquela mulher chegando Que chega chegando mesmo, muito bom A embalagem dele é de plástico, olha só E assim, não tem como você passar em ninguém e te elogiar Toda vez que eu uso ele, alguém me elogia Fala, nossa, Andréia, que cheiro bom Que perfume que é Esse é o Body Splash do Boticário, ameixa negra Amo também a linha toda dele Tem um hidratante, amo de paixão O cheiro é muito bom Como eu falei pra vocês, bem mulherão Bem poderosa, bem dona de si E assim, eu sinto muita ameixa Muita ameixa misturada com jasmin E a peônia Ai, meu, aquelas frutinhas vermelhas Ai, muito bom, muito bom Então é isso, meus amores Trouxe essa resenha aqui rapidinha pra vocês Deixa aqui no comentário qual Body Splash do Boticário que vocês mais amam Então, um grande beijo a todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo